Aê! DJ Assumar! O Galáctico do Fã! Tô ligando pra você, de um orelhão aqui na rua É o piquem, é o piquem, oi! Vai no orelhão, oi! E liga pra escutar, que pode, que chupa, que tá buceta no meio da rua Que pode, que chupa, que tá buceta no meio da rua Que pode, que chupa, que tá buceta no meio da rua Vai no orelhão, oi! E liga pra escutar, que pode, que chupa, que tá buceta no meio da rua Que pode que chupa, que tá buzeta no meio da rua Que pode que chupa, que tá buzeta no meio da rua Ô, que é demais, senta no pai Vai, 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 senta no pai 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 Que pode que chupa, que tá buzeta no meio da rua Que pode que chupa, que tá buzeta no meio da rua E pode que chupa que tá buzenta no meio da rua E pode que chupa que tá buzenta no meio da rua DJ Açúcar O Galáctico do Fã Tô ligando pra você De um orelhão aqui na rua É o piquem, é o piquem, oi Vai no orelhão, oi E liga pra puta que pode que chupa que tá buzenta no meio da rua Que pode que chupa que tá buzenta no meio da rua Que pode que chupa que tá buzenta no meio da rua Vai no orelhão, oi E liga pra puta que pode que chupa que tá buzenta no meio da rua Que pode que chupa que tá buzenta no meio da rua Que pode que chupa que tá buzenta no meio da rua Que pode que chupa que tá buzenta no meio da rua Que pode que chupa que tá buzenta no meio da rua Quem pode, que chupa que tá, você tá no meio da rua Quem pode, que chupa que tá, você tá no meio da rua Quem pode, que chupa que tá, você tá no meio da rua